Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordan e o vídeo de hoje, galera, tá bem top, bem legal, porque é mais um dia de treino aí da Cia de Rodeio Zordan. E hoje, galera, é treino diferente, é o treino da safra nova. A gente treinou a safra velha do Zordan, foi um avaliado, hashtag Zordano Barretão, a gente vai no Barretão com aquela boiada. E agora são os treinos da safra velha, da Cia de Rodeio Zordan. E pessoal, agora o nível mudou, né? Graças a Deus, fomos avaliados, temos potencial de chegar no Barretão. E pra isso precisamos de gente boa, caminhão bom, boi bom e pessoas boas pra trabalhar. A gente já tem quase tudo, tudo. Agora a gente vai começar a selecionar os touros de rodeio da safra nova da Cia de Rodeio Zordan. Então hoje a gente vai levar o nosso amigo ali pra brincar um pouquinho, pra fazer um churrasco, pra se divertir, os garrotinhos da safra nova. Cemitério, o boizinho amarelinho que pula. Vamos levar, ó, o burrinho lá dando trabalho. Olha lá a troca. Ó o marreto. Rau! Vamos levar a safra nova pra dar um trem, uma brincada ali numa casa nova. Mas são os touros da safra nova que a gente vai montar e depois vai pôr eles pra descansar. Pessoal, estamos apartando os boi aqui, ó. Pra gente escolher. Vamos lá, Fala! Fala! Leva pra na vez, senão já vai descartar também. Aí galera, safra nova. Já vamos ver o que vai virar, porque agora a gente foi de boi. Bom, gente boa pra trabalhar e o bicho vai pegar. Eu vou levar na arena nova pra ver o desempenho deles. Na arena nova não, diferente. Pra ver o desempenho deles. E aí galera, infelizmente eu vou começar a descartar a safra nova. Por quê? Tiramos o boi de coxo lá já. Ainda não tirou. Vou tirar agora, tenho uma remessa boa. E aí os boi vão descer pro confinamento. Porque o nosso objetivo é fazer mais com menos. O que que é? Comprar boi pra engordar. Deu rodeio? Fica. Não deu rodeio? Vai pro coxo, galera. Igual aconteceu com o Negunei. Igual acontece com os nossos projetos. E aí a gente precisa de boi bom no rodeio. Cemitério, os tourinhos aqui, ó. A safra nova. Hoje vai trabalhar aí. Se não trabalhar bonito a safra nova, vai descartar. Então, a gente quer de coisa boa aqui. Uh, safra nova. Cemitério. Já aperta aqui, ó. Não, apanha mais aí. Então, mas já vai no último curral lá. Vamos. Pessoal, ficou bom, né? Nosso curral pra trabalhar aqui agora. Caminhãozão bom. Gente boa, curral bom. E agora, fazendo touros da safra nova, touros bons de rodeio. Não sei não, hein? Eu acho que o Malafalsa Bandidim tá na ponta do lápis. Na ponta da risca. E eu acho que eles vão acabar saindo fora. Nasci de rodeio Zordão. É porque nasci de boi bom aqui. Vamos ver, vamos ver. Aí, pessoal. Seleção da safra nova. Safra nova, se não pular, vai embora. Então, vamos acompanhando aí. Vamos ver. Esse vídeo agora vai ser só o embarque, a seleção, o sapartano. E a gente vai lá na cidade do nosso amigo. Pra ver se eles vão pular ou não. O caminhãozão tá ali. Cupim já tá ajeitando os trabalhos. Pedir pra vocês, galera, já se inscreverem no canal do Carlos Zordão. A gente tá com a meta de um milhão de seguidores no canal. Vai acompanhando o gesto, o like. Vamos bater um milhão logo. Se você gosta. E bora fazer touros de rodeio que a gente gosta. Bora lá. É, pessoal. Nem sempre acontece do jeito que a gente imagina. O caminhão já quebrou a tampa lá do meio, lá. Nós vamos ter que arrumar. Olha lá. Tá vendo? O caminhão novo, a tampa já quebrou. O caminhão boi já bateu e já quebrou. E é assim. O que eu falo? Todo dia tem coisa nova que acontece na roça. O que que quebrou? Vamos ver. Olha lá. O que quebrou, Moralho? Aqui, ó. Ergue ela, Cafu. Direita ela. Ah, só pôr um certo. Tem um pregão ali? Moralho, pôr na roda certa no trator. Pô, tem um pregão, ó. Esse pregão é pequeno. Pregão aqui, ó. Não, mas é parafuso, não é? Dá aí o martelo. Põe agora só para resolver. Depois eu vou mandar arrumar. É, pessoal. O caminhão já quebrou. Nem sempre acontece. Quase que eu tenho. Fico, quem tá? Fico, quem tá aqui? Passou. Passou. Tem que vir reto aqui, ó. Põe para segurar, só a ginama não arrumar. Então, eu tenho que... Eu não tô achando. Tô dando uma lanterna aí. Tá vendo, pessoal? O que eu falo? Nem sempre acontece do jeito que a gente planeja. É assim os imprevistos da propriedade. Se você quer mexer com um gato, tem que ser disposto a tudo isso que acontece. Mas vamos lá, não vamos desistir, não. Bom, pessoal. É o seguinte. Vamos carregar a safra nova aí e a gente vai viajar. E aí? Fiquei para vocês acompanhar. A gente vai fazer uma viagem excelente, bem boa. Vai acabar de arrumar o caminhão aqui. E aí você acompanha a viagem da gente, chega lá, descansar, o caminhão. A gente foi convidado para fazer um churrasco, comer um carinho de carneiro, passar um dia bem gostoso com a turma lá. E aí depois a gente vai montar nos todos. Então vai ser dois vídeos. Primeiro, fazendo churrasco, comendo, se divertindo. Embarcando aqui, ó. Tá indo o bandidinho, o tupetinho, cemitério, toquinho de chifre, mala falsa e o filho do Angus. A gente vai avaliar. Se esses bois não pular mais, a gente vai começar a descartar. Mala falsa e o bandidinho vai ser uma das últimas vezes que eu acho que vai dar rodeio aí. Um momento. Bom, então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Acabar de arrumar aqui. Vamos partir para a viagem. Espero que vocês estão gostando. Já arrebenta o like e comenta. Zordã, hashtag no Barretão. Que agora as coisas mudou. Precisa de gente boa. Caminhão boi. Caminhão bom, boi bom. A gente tem quase tudo. Vamos chegar lá. A gente vai partir agora. E hoje é um descanso. Vai toda a família Zordã lá. Está o Samuel Gordinho. Está bom, Samuel? Beleza. Aqui está o cupim gerente e o Miguelzinho. Olha o que arrumadinho o Miguel está. Tudo vendo, Miguel? Fala, oi. Olha a calcinha dele de cowboy. Vaqueiro, botinha. Está aí, ó. Dá tchau lá para o pessoal. Tchau. Manda beijo. Manda beijo. Aê. Aqui está a esposa do Samuel. Beleza? Beleza. A esposa do cupim. E a Zordã lá no canto. Pessoal, a família Zordã vai viajar, passear e montar em boi. Trabalhar e montar em boi, né galera? Então vocês vão acompanhar. Um dia bem gostoso com a gente. Bem família. Bem equipe mesmo. Bem tranquilo. Junto com os touros. Junto com a família. Junto com o pessoal tudo. E o pessoal lá da cidade que vai receber nós também. Bem carismático. Vai estar as esposas deles. Vai estar os filhos deles. A família deles. E a gente não quer deixar morrer a tradição do rodeio. Por isso que a gente trabalha tanto. Se empenha. Para acontecer isso galera. Se Deus quiser vai tudo voltando ao normal. E vocês vão acompanhar muito. Família Zordã reunida. Fazendo rodeio. Fazendo churrasco. Passando coisas boas. Passando coisas inteligentes para vocês. Para filho de vocês. Para família de vocês. E vai acompanhando que vai ser bem legal. A gente vai viajar. E lá a gente mostra todo mundo que é bem humilde. Mas com a humildade a gente iria em qualquer lugar. Beleza? É pessoal. Tudo certo. Família reunida. Todo mundo no jeito. O Cupim está ali com o caminhão. Miguel. Bora? Ele quer andar. Quer andar? É. Está todo mundo aí? Olha. Alô gerente. Cuidado hein. Pessoal. Então nós vamos indo. O Cafubira. E o Moreale vai com o caminhão com o Cupim. E nós vamos aqui. Tranquilo. De boa. Uma boa viagem para todo mundo. Se eu quiser vai dar tudo certo. E lá vocês acompanham a gente. Vamos ver o que vai acontecer. Bora lá. É galera. Chegamos de viagem aqui na cidade. Neves Paulista. Olha a turma aqui. Gente boa. Já ajeitando um rascão para nós. Alô. Boa tarde. Vamos lá cara. E aí menino. Tá bom. E aí. E aí Raí. Chegamos. E aí pessoal. Chegamos no rango do homem aqui. Obrigado. Eu estou vendo o Herbert ali para cortar a cana. Já sei como é que o Moreale vai cortar a cana agora galera. Mais com menos aqui ó. Olha aí ó. Cortar a cana no. Hã? Mais com menos aqui. Pessoal. Nós vamos organizar aqui. Vamos ver onde vai parar os caminhões. Ou a gente volta para vocês. Mostrar. Pessoal. É aqui que o bicho vai pegar. Estamos organizando. A roiada já está descendo. A safra nova galera. A gente vai apresentar hoje. Só os touros mais novos. A safra nova. Trouxe de casa. Safrinha novinha. Para a gente poder treinar eles aí. E ver como vai ser o trabalho dos nossos garrotes aqui para frente né. O que a gente precisa fazer. Fazer garrote de rodeio para ir se preparando. Aí ó. Desmilinguido. Cemitério. É. Cemiterinho. Solidão. Show da xuxa. É tanto bom hein galera. Que até eu erro os nomes. Ela falsa vai. Ver se vai pular. É galera. Acabou. Chegou a CID rodeio Zordano. Pessoal ó. Hoje eu vim aqui na casa. Vim aqui na casa dos meus amigos. Netinho. Tudo bem Netinho. Bilinga. Beleza. Nós comemos. Tá uma família reunida aqui. Todo mundo. Comemos bem né né. Ô Bilinga. Graças a Deus. Carne de porco. Carne de carneiro. Isso é bom. Farofa de. De porco. Farofa de figo. De figo. De bago de boi também né. Farofa de boi. Muito bem recebido. Agradecer o pessoal. Todo mundo que tá aí. Parabéns ô Bilinga. Deus abençoe. Vai dar um dia bom pra todo mundo né. Um dia bom. Agora nós vai. Netinho. Obrigado também. Deus abençoe. Pra cima dos bois lá. Agora vai fazer o que nós gosta de fazer. É o que nós gosta. De sabe fazer. Ajudar. O molecado tá começando aí. O ceiro tá começando aí. O mudei. Tá aqui pra te apoiar. Pra apoiar todo mundo. Eu que fui muito bem recebido na cidade de Neves Paulista. Tamo aqui representando a cidade de Neves. Não tá todo mundo aqui. Mas tive o prazer de conhecer essa cidade. Fui bem recebido. E agora nós vamos descer lá embaixo galera. E fazer o que nós gosta de fazer. Uma tarde muito boa. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter ido lá em casa também. Participado com a gente. Obrigado. Passou um dia muito bom lá. Muito bem recebido. Isso é importante. O que que nós pôs lá. Nós ficou muito agradecido. Passou um dia gostoso lá com vocês. Entendeu? E é o que eu falo. Com humildade a gente chega em qualquer lugar galera. Agora a gente vai descer ali. Acabamos de almoçar. A mesa foi farta. Graças a Deus. Agradecer as esposas. Muito obrigado viu. Pela comida. Todo mundo que se prontificou. Que trabalhou aqui. Pra tudo isso acontecer. É porque as vezes a gente não sabe né. O que acontece. Acordou seis horas da manhã. Né. Foi bem cedo. Foi bem cedo. Bastante gente ajudando também. Todo mundo ajudou. Agora a gente vai descer. E fazer o que a gente gosta. Montar nos touros. E vamos lá. Ver o que vai acontecer. Beleza? Acompanha então. Dá o like. E bora descer lá embaixo. Ver os trabalhos dos touros agora. Vamos lá. Vamos pessoal. Isso aqui é os fãs do canal. Tudo bem? Bom. Louquinha. E aí. Você é fã também? Igual quinto. Bom. Olha os meninos aí. Tá bom? Você quer ir igual ao quinto? Bom. A gente vai ficando por aqui galera. Agora a gente vai mostrar o rodeio. Espero que você tenha gostado. Foi só a recepção. Foi muito bem recebida. Graças a Deus. Agora a gente vai trabalhar com a safra nova. E vamos ver o que vai acontecer. Acompanha a mala falsa e o bandidinho também. Se pular vai continuar. Senão vamos ter que descartar porque o bicho vai pegar agora. Muito like, muito vídeo. E até o próximo vídeo galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.